Música Chega o momento em que todo conto de fadas tem seu final feliz. A magia utilizada para ajudar os reinos foi bem sucedida. Os vilões derrotados e o clima é de alegria e prosperidade. Como plano de cargos e salários, o final feliz está na implantação e na manutenção do projeto. Afinal, é o momento pelo qual todos trabalharam, o de ver em prática aquilo que foi tão esperado. Mas o final feliz ainda depende de algumas questões, como o gerenciamento das expectativas dos funcionários, dúvidas em relação ao CBO e ainda a implantação visando o equilíbrio orçamentário. E é preciso estar munido de todas as informações para seguir em frente. O CBO seria Classificação Brasileira de Ocupação. Essa codificação é importante para o governo e pode ser particularmente importante para a organização. Então, nesse particular, essa relação entre o que diz esse banco de dados e o que eu tenho internamente, não é certamente uma ciência exata. Em alguns casos, a nomenclatura utilizada e consagrada no mercado pode ser uma porta de entrada. Se não for aquela nomenclatura, outras nomenclaturas utilizadas para a mesma estrutura podem nos ajudar. Em alguns casos, o requisito que eu, empresa, exijo pode me ajudar. Aquele eu posso não ter nesse banco exatamente a nomenclatura que eu utilizo na minha organização e não há nenhum problema nesse particular e, de repente, o que eu vou encontrar lá, o mais próximo que eu vou encontrar lá é exatamente um título do cargo associado àquela profissão. Em algumas situações pode nos ajudar, em outras tantas não vai nos ajudar. Porque se a formação que eu exijo é uma formação mais múltipla, ou seja, eu poderia ter um analista de recursos humanos, vamos imaginar. Ele poderia vir de diferentes formações. Se eu me utilizar da profissão no CBO, eu talvez limite, porque aquele profissional é mais plural ou pode vir de diferentes formações. Então, uma dica é tentar primeiro entender quais são os títulos, as nomenclaturas dos cargos mais comuns associadas àquele tipo de negócio. E aí é essa nossa porta de entrada. Num segundo momento, buscar a formação, tendo esse cuidado de observar se a formação é única ou se a formação é múltipla. E, por último, às vezes, o CBO fornece uma certa carreira. Ele te dá uma certa progressão dos cargos. Cargos em níveis diferentes, mas vinculados à mesma área do conhecimento. Pode também nos ajudar. Ou então, às vezes, a informação sobre o cargo. O que esse cargo faz? Esse cargo desenvolve essa atividade. E a gente vai tentar localizar, de acordo com os dados que estão lá, quais são as opções que a gente tem nessa ou naquela atividade. Se você já possuía a verba necessária para realizar as adequações salariais, não terá dificuldades na implantação. Se foi pego de surpresa, existem algumas estratégias que podem ajudá-lo a equilibrar o orçamento. A primeira é estipular o enquadramento salarial de acordo com uma porcentagem específica. Outra é alterar em fases, iniciando com uma área, depois outra e assim por diante. E, por fim, é possível corrigir os cargos sem realizar enquadramento salarial. É importante que todas essas escolhas sejam divididas com o resto do reino, ou seja, que os funcionários estejam acompanhando todas as fases do projeto com transparência. Afinal, ninguém quer comprar gato por lebre, mesmo que ele tenha botas. Um plano de cargos e salários para ter sucesso, ele precisa ser bom para os dois lados que ele atinge. Ou seja, ele tem que ser bom para a empresa e ele tem que ser bom para as pessoas, para o quadro funcional. Ele não pode ter nenhum tipo de tendência para um lado ou para o outro. Porque se ele deixar o quadro funcional desmotivado, insatisfeito, eles não vão aderir ao plano. E vai se perder pessoas importantes para aquela empresa. Se ele atender apenas ao quadro funcional, ele pode levar a empresa a algum problema até na sua saúde financeira. Seguindo as três premissas e pensando nisso, dentro da lei, tecnicamente correto, e vendo a realidade da organização e pensando no que é bom, para a empresa e para o empregado, ele consegue atingir a todos e trazer esse plano como, de fato, uma ferramenta de grande valor, que possa ajudá-lo na gestão das pessoas dentro da organização. Porque é esse plano que vai dar subsídios para a seleção de pessoal, é esse plano com as suas descrições que vai trazer subsídios para avaliação de desempenho, é esse plano que vai trazer diretrizes para a evolução funcional, é esse plano que vai, principalmente quando é no modelo das competências, identificar as lacunas ou permitir a identificação das lacunas entre o que a empresa precisa, as atividades que são desempenhadas e o que as pessoas apresentam e a forma como elas as desempenham, para que se possa, inclusive, usar a área de treinamento como uma área de investimento, em que eu gasto, mas eu tenho retorno. Porque senão a gente não consegue e sai fazendo ações de desenvolvimento, de treinamento, sem uma base que seja sustentada por alguma coisa. E essa base nada mais é do que o plano de cargos e carreiras e salários. E aí, vamos colocar água no feijão? Quer dizer, na poção? O feitiço do plano de cargos e salários é complexo. Primeiro, deve-se descrever todos os cargos que existem na empresa. Em seguida, eles devem ser organizados de acordo com a sua estrutura para então serem definidos os critérios de classificação. Então, é hora de realizar uma pesquisa para saber a prática salarial do mercado. No final, são designadas as faixas para que todos possam crescer dentro das suas funções. Ufa! Para esse feitiço é preciso muito mais que o pó de Perlimpimpim. É preciso patrocínio, transparência e conhecimento. O plano é o ingrediente que vai alimentar outros subsistemas de gestão de pessoas, como a avaliação de desempenho, um plano de remuneração variável e o próprio recrutamento e seleção. E não para por aí. O plano é um organismo vivo, como uma planta, que você deve regar para sempre. Pessoas entram e saem de empresas, cenários mudam, cargos são criados. Se não mexer mais, o reino volta a ser do avesso. Música Legenda Adriana Zanotto